Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a questão das mudanças de temperatura que a gente vai encarar agora, estamos saindo do verão, indo para o outono e nós humanos a gente já começa conversando com amigos, com parentes ver muitos quadros de remite alérgica, esse troca-troca de temperatura uma hora o calor horroroso, outra hora já começa a esfriar as roupas que a gente começa a tirar do armário, os ácaros e tudo mais nossos amigos de quatro patas não estão imunes a essa mudança de temperatura e isso tudo que essa troca de excitação provoca muito cuidado com o seu amigo se ele começar a apresentar espirros, secreção nasal qualquer coisa nesse sentido vai indicar para você que ele está podendo aí desenvolver um quadro respiratório, é claro que às vezes uma coisinha leve um espirrinho aqui, outro ali, não vai ser um significado clínico importante mas quando que eu preciso estar atento e saber que isso é preocupante que eu preciso levar ao veterinário? quando esse espirro ele começa a ser frequente, ele não foi pontual ele começa a se repetir ao longo daquele dia, você vê que não foi só hoje amanhã ele está espirrando também, não é mais aquela aguinha, aquele nariz molhado já tem uma secreção, um ranhozinho mesmo, então isso não é normal nesse quadro assim, principalmente quando são animais idosos não espera, traz o seu amigo para a gente avaliar porque as trocas de temperatura favorecem quadros de bronquite, de pneumonia também e nossos amigos também ficam à mercê dessa troca de temperatura de estarem mais perto do chão então vamos ficar de olho, vamos ficar atento para que a gente possa encarar em um inverno também, sem problemas estando preparado aí para essa troca de estação Combinado? A gente espera vocês, um abraço!